Muito bem, agora tenho aqui dois leitores, meus ex-alunos de Campinas, cujo nome eu não vou citar, que dizia assim, eu e meu marido já tínhamos definido uma coisa em nossa vida, se o Lula ganhar a eleição teremos duas opções, ir embora do país ou entrar em um partido político para começar a mudar alguma coisa. Parece idiota que entrar em algum partido político se candidatar a vereadora de Campinas sirva para alguma coisa, mas é isso mesmo que iremos fazer. Deu muito bem, e ela quer saber a minha opinião. Eu acho que é uma coisa meritória, só que se você prestar atenção neste editorial que eu estou publicando no Diário do Comércio, vocês verão o seguinte, o esforço eleitoral isolado, fora de um esquema estratégico de longo prazo, é um esforço perdido, vai perder sempre. Você não é possível, ao longo da história, aqueles empreendimentos que têm maior duração, eles acabam ganhando. Quer dizer, por quê? Porque as gerações humanas passam, as pessoas morrem. Então, existe até um trabalho meu que explica a ação histórica, você só pode considerar que uma ação tem dimensão histórica quando ela ultrapassa a duração de vida biológica do ser humano, quer dizer, quando vai de uma geração para outra e continua. Porque se quando mora cada geração, os processos são interrompidos, aquilo não tem e não frutifica. Então, você vê, um movimento que já tem 200 anos e que tem uma existência unificada, tem uma existência contínua, ele leva vantagem, ele derruba tudo que está em volta, acaba vencendo sempre. Ou seja, se alguém quiser, vamos dizer, entre aspas, livrar a América Latina do comunismo, não vai começar com esforço eleitoral, não é pelo eleitoral que se começa. Quer dizer, você tem que criar primeiro um movimento cultural, esse movimento cultural tem que ter uma influência moral, psicológica sobre a sociedade, e você tem que ter objetivos de longo prazo. Essa história de, ah, temos que tirar o PT daí, ou como diz o Bornhaus, tirar essa raça, isso aí é uma bobagem. Porque não se trata de você tirar um partido do poder, trata-se de você enfrentar um movimento que já dura 200 anos e que só vai ceder se houver um movimento igual e contrário. Agora, o pessoal de direita só pensa na eleição seguinte. Agora, o comunista pensa com 100 anos, 150 anos de antecedência. Então, na escala histórica, o pessoal já leva a desvantagem. Então, eu não quero desprezar nenhum esforço eleitoral, às vezes é um esforço heróico, como acabam de fazer na Venezuela agora, mas vão quebrar a cara sempre. Por quê? Eleição é a superfície da vida social. Política eleitoral é superfície, existem processos muito mais profundos. A esquerda está sozinha, ela tem, como é que se diz, praticamente o monopólio. Tem praticamente o monopólio do espaço. Então, justamente por isso, acaba levando vantagem. Então, é o seguinte, vamos em frente. Entra na política, faça o que tem que fazer, estão agindo, sobretudo, em face da sua consciência. Estão atendendo um clamor da sua consciência, e fazem muito bem. Eu só posso elogiá-los por isso. Mas não pensem que o esforço eleitoral, por si, vale alguma coisa. Quer dizer, eu acho que o pessoal que é conservador e direitista deveria começar por se reunir, e discutir com seriedade, com todos os elementos culturais necessários, a concepção de história, que eles estão querendo esboçar para os próximos séculos, tendo em vista a experiência dos 200 séculos anteriores. Onde é que nós queremos chegar? O que você está querendo? Você está querendo uma sociedade cristã? Você está querendo apenas um capitalismo liberal? Quer dizer, quais são as perspectivas reais? Então, não se pode, com esforços esporádicos de ordem eleitoral, enfrentar um movimento histórico. Quer dizer, o eleitoral é um plano, e o histórico é o outro, muito mais vasto, muito mais abrangente, dentro do qual está o político eleitoral. Agora, eu até hoje não vi nenhum esforço sério da parte desse pessoal conservador e direitista para criar uma oposição, não a PT, não a coisinha pequena, não a detalhes do momento, mas ao movimento revolucionário mundial. Se não há isso, então o movimento revolucionário ganha, leva vantagem, porque ele não tem oposição no seu próprio plano, só tem oposição parcial, enquanto ele está desempenhando uma luta abrangente, pelo domínio do movimento histórico inteiro. eu tenho a impressão que elementos teóricos, vamos dizer, para criar um movimento antirevolucionário mundial, são mais do que abundantes. Isso existe muito, mas nunca se transformou, vamos dizer, num projeto, projeto de ação efetiva. Quer dizer, seria a hora de começar a pensar, vamos dizer, numa internacional conservadora, uma coisa assim, mas não visando a próxima eleição. Não, tem que visar os próximos 100 ou 200 anos. Quer dizer, o movimento comunista, ele vai para frente, o movimento esquilista vai para frente, porque as pessoas não se incomodam em sacrificar as suas vidas por resultados que só virão na imaginação deles depois de duas, três ou quatro gerações. Quer dizer, a estratégia de longo prazo leva muita vantagem sobre o imediatismo. O imediatismo é uma forma de oportunismo e de superficialidade. Então, só pelo fato de pensar a longo prazo, o pessoal esquerdista leva uma vantagem até do ponto de vista moral. Quer dizer, aí eles começam a ter uma superioridade moral pelo fato de que pensam no futuro e sacrificam suas vidas. Agora, se o outro lado só está pensando, vamos dizer, em ganhar a próxima eleição, até moralmente os esquerdistas ficam numa vantagem em relação a eles.